Há quantas crianças a senhora formou durante os 35 anos que lecionou aqui no curso? Não tenho nem ideia, porque foram muitas. Eu ficava sempre com turmas grandes, de 30, 35 alunos cada turma. No início eu dava aula, no início, logo assim que eu comecei, eu dava aula, por exemplo, aqui na José Bento, de manhã e à tarde, ganhando somente uma vez. À tarde eu trabalhava voluntária, como voluntária, eu trabalhava nos dois horários, mas um horário só que eu ganhava, eu era remunerada. E era na barra de 30, 40 alunos, no caso 80, porque era de manhã e à tarde. Eu trabalhei assim, durante esse tempo todo, não tenho nem ideia, foram milhares de crianças. A senhora foi a primeira professora aqui? Primeira professora. Trabalhou durante 35 anos? 35 anos, em sala de aula. Primeira professora, a senhora é a professora do BN1. Da rede, do BOS. Quer dizer, a senhora então praticamente alfabetizou uma geração inteira? Uma geração inteira, uma geração inteira. Até nós temos aqui um exemplo muito grande, que é o Birim, esse Birim aqui da... 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 Da pesca, né? Ele fala sempre, ele diz, ele sempre fala, ele é uma pessoa que todo mundo diz que é meio ignorante, mas ele sempre fala assim, eu hoje sou o que sou, sei o que eu sei, graças a essa professora que está aí, ele sempre fala isso, ele diz que eu era, eu era, porque eu era muito severa, porque eu tinha uma finalidade na minha vida, era realmente colocar pessoas sábias, que as pessoas fossem pra frente. Então, eu exigia muito dos meus alunos, eu exigia muito. Eu fui uma professora que pouco, pouco reprovei aluno. No máximo, na minha turma de 30 e poucos alunos, no máximo, um ou dois alunos eram reprovados. Por que não queria... Porque eu trazia alunos da escola à tarde, eu trabalhava sempre de manhã, e à tarde sempre eu trazia alunos pra dar reforço escolar àqueles que tinham mais dificuldade, sem cobrar nada, naquela época eu não comprava nada. Trazia meus alunos, falava com os pais, que estavam com dificuldade, naquilo, eles vinham aqui pra casa e eu ajudava. Então, dificilmente eu ia provar o aluno. Então, professora, me diga, como é que era? A senhora pegou a educação antes da emancipação. Acho bem antes, bem antes. E como é que ficou depois? É, depois que, mesmo antes de Búzio ser emancipado, ele já começou, aí já vinha mais professora, né, na minha época, mais professora de Cabo Frio, de Niterói, de Campos, aí começou a vir mais professora, inclusive eu trabalhei com vários professores de Campos, do Rio, de Niterói, e melhorou um pouco. Mas no início, tanto que eu tive que morar em Cabo Frio, eu aluguei minha casa, fui morar em Cabo Frio pra dar pros meus filhos estudarem, que aqui no máximo tinha até a terceira série, da quarta série pra frente não tinha mais. E com a emancipação? Aí melhorou, aí veio até, veio até quinta série, aí veio já, já aumentou mais o estudo, começou também à noite, estudo pra adulto, e já, né, e melhorou um pouco, a emancipação melhorou. Antes da emancipação já tinha melhorado um pouco, mas com a emancipação, Mirinho, que foi o nosso primeiro prefeito, um professor, ele deu uma ênfase muito grande à educação aqui em Mouros, muito grande. Tanto que hoje a maioria das pessoas que são formadas e que têm faculdade foi graças a ele, porque ele deu, ele deu, tava ônibus de graça pra gente ir, eu mesmo, eu fiz minha faculdade, depois de cinquenta e poucos anos eu terminei minha faculdade, eu fiz faculdade da pedagogia, e depois eu fiz pós-gradulação de serviço social, eu sou assistente social também. Parabéns, mas vem cá, não é graça ao menino, foi graça à senhora, porque ele foi seu aluno. Não, lógico, ele foi meu aluno, mas tô falando assim no sentido de ter dado uma força pra educação em Mouros, ele deu uma força muito grande, né, ajudando as pessoas, dando subsídio para as pessoas que fizessem a faculdade, né, dava uma, tinha uma renda que a gente ganhava, naquela época quando eu comecei era cem reais, ainda tinha o ônibus, depois que ele colocou pra levar os alunos pra Cabo Frio. Continua, né, continua, mas foi ele que começou. Ele aprendeu direitinho com a senhora. Aprendeu, aprendeu, ele tem mais de dizer que eu era muito brava, aí um dia eu falei pra ele, sou assim, eu fui tão brava que ajudei a formar um prefeito em Bozes, ele errou. A senhora autoriza a usar a sua entrevista na internet? Sim, pode, tranquila. Muito obrigado, depois eu venho aqui conversar com a senhora mais tempo, a gente vai gravar todas as histórias desses alunos. Tem muita história, tem muita história. Imagino. Tem histórias, histórias, histórias. Fui uma pioneira aqui em Bozes e tenho muito prazer de falar isso, não digo com nada de engrandecimento, realmente eu tenho, eu tenho muito, sou muito feliz por ter sido uma professora de Bozes e ter ajudado as pessoas aqui, graças a Deus, meu povo, né, não só em Bozes, mas trabalhei também em Cabo Frio, bastante tempo, foram seis anos em Cabo Frio. Aí me diga, pois é, a senhora estava falando que o Mirim incentivou a tudo isso. Hoje Bozes tem o que, 26 escolas, não é? É, 26, tem só 26, né? Não, não, são 26. Não, não, assim, por aí. Todas, a maior parte das escolas, quem foi que fez? Foi Mirim, foi Mirim. O José Bonifácio fez aqui a, José, a, no Comércio, foi José Bonifácio, foi a nossa escola de segundo segmento, né? É, e Toninho Branco fez a, 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 João Guelo, né? João Guelo foi, e daí só, todas elas foram feitas por, por Mirim. Foram feitas por Mirim. Hoje todos museanos podem estudar que tem escola. Tem escola, tem escola. Está precisando demais, porque cresceu o Buse, cresceu muito, né? Houve, assim, uma, muita gente de fora aqui, muita gente que está vindo morar aqui, e cresceu muito, aumentou muito, muito, mesmo a nossa população, devido a essa migração, né? Agora, é, temos bastante escola, sim, temos algumas creches, precisamos muito mais. Estamos precisando de bastante escola. Esse prefeito que está aí, infelizmente, ele não construiu escola nenhuma. Não fez, é, parece que fez outras coisas. As escolas, não, não, estão todas que o Mirim e o Toninho deixou. Tinha que ter feito mais ou menos duas escolas ou mais, porque, está precisando. Tem muita criança ainda, as salas estão muito cheias, estão muito sobrecarregadas de alunos. E, com isso, às vezes, falam de professor. O professor, às vezes, não tem como fazer milagre, né? Porque é muita criança, é muita criança. No meu tempo, tinha bastante criança. Mas a educação, acho que era diferente. A gente tinha mais liberdade, o professor tinha mais liberdade de trabalhar. Hoje, o professor não, tem certas atitudes que o professor não pode tomar. Às vezes, ser mais severa, vai com os alunos, porque tudo agora é conselho tutelado em cima, né? Não deixa. Ok, obrigado. Obrigado, senão a gente vai...